Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee E galera eu estou aqui com o João e com o Portuga para fazer uma escadona onde a gente vai ter pokebola Porém antes vocês tem que saber um pouquinho das regras As regras são simples, cada participante tem como objetivo quebrar todas as Lucky Blocks Feito isso é só chegar no final da escadona E o ganhador vai poder ativar o cheat e fazer o que bem entender Começou gente, agora é a hora da verdade Quero saber quem vai ser o Pokémon que vocês vão capturar Nossa, já capturei aqui uma Lucky Potion Vou tentar capturar você, não deu muito certo não Deu merda aqui? É que o Edu é muito grande para entrar na pokebola Você é muito fedido Ele é o... ele é o... ele é o... Não, fedido não tem nada a ver para entrar na pokebola Claro que tem, você acha que a pessoa fica limpando a pokebola sempre? O Izzy solta aquela fumaça fedida dele lá e entra na pokebola? Não, mas você acha que alguém vai querer carregar uma pokebola fedida É Eu carrego você de vez em quando Eu acho que é muito bem o contrário Gente, deu merda Soluço Soluço detectado Ai, deu merda Isso é um pokémon, Edu Você tem um pokémon nos seus sistemas Qual o pokémon que tem soluço? Pokémon que tem soluço? Não faço a mesma ideia Nenhum Ai, eu não consigo falar Não, isso ai é Digimon, Portuga, meu Deus Meu Deus do céu Merece até ir para o Void Não Você é um maldito, velho Portuga, se você pegar água para mim, Portuga, deixa você ganhar hoje Eu tenho que descer lá e parar aqui para pegar água para você? Tem que descer lá Pera aí Ah, mano, fizeram um regaço aqui Quem que arrumou essa escadona? Portuga, você vai buscar para mim ou não vai água? Eu vou Esqueceram um negócio aqui para mim e subir, eu não consigo passar Ah, mano Que mancado isso ai, eu vou lá buscar água Vou até... vamos jogar de sacada também Nossa Nossa Que bad, né? Não, o cara faz de tudo, depois não quer falar que aguenta Mas tá bravo Tá bravo Tá bravo Ele foi buscar água para mim Eu vou matar ele, Du, pode? Depois eu vou fazer ele ganhar, porque eu prometo e cumpro Eu sou assim Não, tá bom, pode fazer ele ganhar Vamos dar isso como presente para ele Para ele falar que ganhou alguma coisa na vida Quem sabe ele para de ser depressivo Eu acho que ele vai parar, acho que ele vai parar Olha lá, eu derrubei ele Enquanto isso eu estou passando aqui, João Não, mas eu fui lá ajudar ele, eu fui colocar um bloco lá Só porque eu sou legal João, você não é legal Por que não? Você finge ser legal, mas você não é legal Edu, você vai falar que eu sou chato Eu estou com sua luz, seu Deus Que raiva de mim Ai, caramba Ai, precisa descontar a raiva nos outros Vou te contar também Se vir aqui eu te rebento Ai, eu não consigo falar Eu não consigo falar Eu não consigo falar Muito obrigado, Portuga, meu amigo Seu lindo Ai, 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 agora que o Portuga estou sem a água Trato feito Eu te derrubo Ah, você se derruba também E eu derrubo o João Muito obrigado, Portuga Eu sei que eu estou ferrado mesmo Porque se você ganhar, você vai deixar o Portuga ganhar Então ferrou Parceria hoje, parceria Sou um cara de palavras Ai, mano, eu caí Eu sou muito merda Mesmo assim eu vou mostrar que a superação e a força de vontade Consegue vencer tudo O Portuga tem um zumbizão Captura o zumbi E taca nas cadenas dele Cadê o zumbizão? Você matou o zumbi Ah, Portuga Não tem como ficar no seu time Ah, ele captou o slime Eu esqueci da pokebola Ele vai jogar Ele capturou o slime Tá ali, ó O slime tá ali na pokebola Sai, Edu Você não vai pegar meu slime, não Não Nem você Sai, deixa eu pegar minha slime Nem você vai pegar seu slime Eu vou jogar bem no seu spawn, Edu Vou deixar lá Vou, vou deixar lá a slimmona Não sei, vai fazer isso comigo Não é seu Não é seu Claro que quer Qualquer um pode capturar Não Tá seu nome escrito no slime agora É que tá na pokebola já, Portuga Por causa de você não ficou dardinho Ah, o problema é seu Você perdeu a pokebola E você é um mau treinador Relaxa, Portuga Você tá do meu time hoje Eu derrubei ele ainda Que? Como assim? Eu derrubei ele ainda Como? Void Não tem como Eu tava andando Eu calculei Não O Magma Cube Eu tenho que capturar Vem cá, Pokemon Como assim? Você não caiu? Então, né? Captura Não! Captura Não! Ele fugiu Ele fugiu Ele fugiu Capturou, capturou Vai, vai, vai Taca, taca, taca Taca na escada do João Pare! Lá no Spawn Lá no Spawn Você é que chato No Spawn No Spawn Taca lá, Taca lá, Portuga Taca no telhado Ah, mano, o Portuga é muito ruim Ele errou? Não, calma Eu morri pra ficar mais fácil Calma, você não entendeu É tudo planejado Calma Você captura daqui? Eu vou jogar no teu spawn, João. Joga? Você captura mesmo. Claro, a pokebola é zica. Ai, que louco. Pronto, consegui pegar minha pokebola. Agora eu tô feliz. Vai fazer o que com essa pokebola? Ah, mano, você é muito chato, João. Se eu conseguir colocar ela no portuga... Você fala que eu sou chato, mas você tava me derrubando igual um doido até agora. Claro, eu sou do time do portuga hoje. Não, mas mesmo assim, depois você fala que eu sou chato. A gente é a Equipe Rocket. A Equipe Rocket é do mal. Vocês são do mal? Nossa, por... O Edu, olha o jeito que ele colocou aqui. Do jeito... Como se eu não pudesse capturar. Oh, meu Deus. Eu vou derrubar, não quero essa bosta aqui não. Pokémon feio da Equipe Rocket. Eu vou puxar ele aqui pro do Edu. Nem vem. Pronto, ele já tá aqui na sua escada do Edu. Fique muito tranquilo, tá? Eu vou ganhar mesmo. Vai ganhar? Vou. Eu acho que não. Como assim você não morreu? Ah, mano... Ah, João, você bugou o negócio. Ele tava saindo. Nossa... Eu joguei... Eu joguei... Eu joguei ele pra... O cara tá mais chato. Chato por quê? Ah, eu vou te derrubar, João. Você tá muito folgado hoje. Ah, claro. Como se eu fosse conseguir me derrubar. Não saio, mano. Eu não saio. Nossa, que raiva no coração, sério. Quebra o vidro que eu te mato, Edu. Não quero sua ajuda. Quer sim, eu sei que no fundo você quer. Não quero. Eu morro sozinho. Tem certeza? Morre sozinho? Igual você morre também. Eu tô vendo se eu morrer. Eu não vou morrer. Ele morreu. Opa! Opa! Tem um slime. Eu só apenas optei por voltar para o meu spawn. Ah, faz todo sentido, João. Claro que faz isso, João. Mano, que demora pra morrer. Tava no pacífico esse negócio. Não é possível. Foi o Portugo. O Portugo tirou o slime. Não. Como que foi pacífico se o Capiret capturar um slime? Você não fez isso. É meu Pokémon. É mesmo? É. Jorizinho verde. Eu errei a Pokébola. Nossa, o Portugo tem capac... Não! Eu pego de volta. Agora obrigado pela sua Pokébola, Edu. Foi de grande utilidade. Olha lá, Edu. O que que eu joguei o Pokémon lá nele? Peguei um Bob. Muito obrigado, Portugo. Quero ver ele pegar esse Bob. É só tá... Como se fosse impossível pegar um Bob. Você não tem capacidade para isso. Você é um péssimo treinador Pokémon. Olha lá. Tá falando igual às outras pessoas que eu conheço. Hã? Quem? Um cara muito chato aí. Quem? Que cara? Ah, um cara, um tal de Michael. O que você tá falando, João? É, você tá doido? O cara tá... Tá com demência bíblica. Tá bebendo... Tá bebendo de dia? Eu não bebo. Eu não bebo. A única coisa que eu bebo é água. É water. Ah, já 2O. Composto de hidrogênio com oxigênio. Errou. Você tá meio doido hoje, né João? Errou. 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 O que? Eu tô tentando... Eu tô invisível aqui. Tento matar ele, mas tá complicado. Não! Eu acertei ele invisível? Não acertou não. Eu tô... Caramba. Não! Acertei. Nossa, que cara chato. Cadê? Eu não tô vendo o Edu não, véi. Exatamente. Porque ele tá invisível? Mas só por causa disso eu vou deixar um Bob. Bem aqui no spawn dele. Fica aí, Bobzinho. Não! Fica aí, Bobzinho, meu amigo. Ah, como se não desse pra capturar um Bob, né? Não é assim que você falou? Não, mas o meu é bonito. O meu é bonito. Ele balança a cabeça. Ele é azul. Ferrou. Pula! Nossa senhora. Foi quase. Seria uma pena se alguém te acertasse não. Relaxa, relaxa. Tudo que vai e volta. Você matou ele? Você matou ele? Sim, eu joguei você pro Void, você foi. Agora você vai voltar, ué. Tudo que vai e volta. A lei da gravidade tem poder. Ah, legal. Vai fazer o que? Eu vou ser contra a lei da gravidade. Legal, interessante. Portuga. Fica tranquilo que eu estou com essa a ganhar. Ah, mano! Aí, Edu, relaxa. Fica calmo. Fica calmo. Tudo pode acontecer. Inclusive... Tchau, Portuga. Pronto. Tudo pode acontecer. Ah, porque eu não Void! Coitado. Edu, você não fez isso com o meu Pokémon, né? O Pokébob. O Pokébob. Será que eu estou invisível de novo? Não. Não estou bosta. Não, 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 não. Esse Pokémon não dá pra capturar. Ele explode. Meu Deus. Tchau, Voltorb. O que? Ué, o Voltorb, o Voltorb explode, não sabia? Ele tem um ataque que explode. Nem sei quem é Voltorb. É aquela que parece uma Pokébola. Aquele Pokémon redondo. Ah, então, João. O Pokémon redondo. O Pokémon redondo. Ele ficou bravo. Não, relaxa. Eu aceito o seu Voltorb. Eu sei que eu sou gordinho. Oh, que dó dele. Ai! Valeu, João. Toma. Toma, garota. Toma, garota. Nossa, outra, mano. Outra da boa. Olha que delícia. Ai, caramba. Por que você tá sendo tão bom comigo? Nossa Senhora. Jesus Aparecida. Veio um Lucky Ball pra ele. Quando ele fala assim... Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou virar químico. Descobri a fórmula pra ganhar a escadona. Qual? Não sei. Se eu colocar, sei lá, um pouco de sorte, mais um pouco de desespero e uma pitada de... Edu, para de me achirar. Não é o Edu, não. É eu. É o Morduga. Dessa vez não fui eu. Eu estou de bom humor hoje. Olha que safado. O cara quer me atirar e eu proteger... Meu Deus do céu. Esse é o melhor de inteligência. Ah, Edu, ele tava... Ah, ele tá cheio de Pokémon aqui. Caramba. Agora os nove mudou de nome. Ué. Eu tô capturando eles. Virar o quê? Já sei. Qual o Pokémon que é arqueiro? Não sei. Peguei. Esqueleto-mon. O Portuga tá com o negócio de Digimon na cabeça. Onde já se viu Pokémon ter o nome de Mon no final? Você é bem inteligente, né Portuga? Então como que seria o nome do esqueleto em Pokémon? Esqueletorby. Esqueletorby. Eu não conjeito. Eu vencei, gente. Que combina com o outro. Ah, mas ele ferrou. Feleu, feleu, feleu. Feleu, 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 feleu. Ah, mano. Quase que eu morro. Quase. Mas foi só quase. João Paulo, tem um Pokémon maior bonito no seu escadona. Não dá nada, não. Deixa ele ali. Eu vou usar a Pokéflauta e vou fazer ele dormir. João, hoje você perde, João. O João. Ele só tá no Void. Ah, Bob. Ah, eu fui fugir do Bob e caí no Void, mano. Eu sou muito burro. Eu tô bem tranquilo. A derrota da verdade nunca se expandece. Hã? Não, tô acostumado com filosofia de vida. Ah, você tentou filosofar e não deu muito certo. Você não é louco? Ó, tá avisando? Eu sou louquinho da cabeça. Tchau, Du. Tchau. Vambora. Nossa senhora, moleque. Que vontade de matar ele. Você não tá ligado? Você não tá ligado? Ainda bem que é só vontade, né? E vontade sempre passa. Ou você sacia ou... Saciar não é uma coisa muito boa. Então, eu vou saciar minha vontade, então. Relaxa. Ah, beleza. Vem aqui. Eu também tenho meu esconderijo secreto. Não! Quem me atirou do lado aqui? Boa, Portuga! Você tá escondido aí? Você tá achando que vai ficar lá boa? Boa, amigo. Ele caiu? Boa, amigo. Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele tá lá em cima. Estou ganhando escadona. Boa! Não! Não! Eu acertei. Ô, Portuga, você matou ele! Mas não dá pra matar. Ele tá mó escondidinho. Não, deixa ele passar. Não... Não... Deixa eu ganhar. Nossa, tá pedindo... Nossa, Portuga, você vai deixar o Edu ganhar? Vai. Qual o problema? Ah, claro. Ele tem que compensar você ter ido buscar água pra ele, né? É. Nossa, mas Portuga nem pra ser eficaz, né? Ele poderia trazer um suco, Edu. Ah, agora eu vou lá, espremei laranja, fazer o suco, né? Tá certinho você. Falou, João. Pô, João. Vai embora, João. Vai embora, João, seu bosta. Você quer que eu vá embora, Edu? Tem um Creeper. Captura. Captura o Creeper. Eu não tô nem usando pra capturar a jogada cedo. Tô usando pra atirar do meu pau só. É mais ou menos isso, né? Olha esse Pokémon que eu capturei, Edu. Não. Errei. Dá pra ir. Era uma galinha. Glória. Então você se capturou? Não, não, não. Tô chamando de frango, Portuga. Qual que é o Pokémon que chora, Edu? Pikachu. O Pikachu chora? Ah, meu Deus, ferrou. Captura. O Psyduck, o Psyduck deve chorar. O Psyduck só dorme. Não, o Psyduck é o que fica com dor na cabeça, lá. Aconteceu um milagre. O Portuga ganhou. Não, ele não ganhou ainda, não. Eu não ganhei ainda. É porque deve ter mob andando por lá, Edu. Eu tô vendo. Pokémon. É Pokémon. Eles destruindo. Ah, velho, ele tá dando merda aqui, mano. Tá dando merda. Como assim, Edu? Tem vários Pokémon selvagens na sua frente? Não! Tô vivo. Tô vivo. Meu Deus, é um milagre. Usa Pokébola. Ai, o Bob. Soltei o Bob sem querer. Deu merda. Boa. Boa, Edu. Boa. Deu merda. Ah, velho. Nossa senhora. Eu ia capturar o Bob. O Portuga, por que você não tá capturando... Por que você não tá capturando o João? Ele é um Pokémon? Ele é um Pokémon. Ele é um Pokémon. É um Snorlax. Nossa. Cada hora vocês me arrumam. Eu não vou deixar o João. Ó. Querendo... Vou te capturar. Capturei. Seu bosta. Fica aí tentando me matar. Eu te capturo. Nossa senhora, tem uns bichão aqui. Nossa senhora. Nossa, cadê o João? Edu, deixa eu perguntar. Tá com greve de Lucky Por... Hã? Crash o voo. Vamos, Portuga. Tá quase em Portuga. Ele tem um monte de Lucky Blocks pra quebrar ainda. Ele não vai conseguir ganhar. Não vai. É só eu, você. Você e eu. A perseverança sempre alcança quem sempre quer, entendeu? Não. Ele e essas filosofias de vida dele. Ele não consegue falar. Fala de novo, Portuga. Fala de novo. Filosofia. Ó. Ai. Vai. Fica brincando aí com o meu português. Ai. Ai. Eu não tenho. Fica tranquilo. Gente, quando vocês tão brigando, eu estou indo pra vitória. Você não está ganhando. Não. A vitória não é uma coisa boa, Edu. Não. Temos que perder na vida, as vezes. Ai, eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu ganhei. Portuga. Ganha esse negócio, Portuga. Edu. Hum. Complicou o negócio aqui. Eu baguei de TNT. Mano, só fica tão fechado ainda então. Faz uma proteção. Ai, 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 ai. Ai, eu consegui. É mentira. Você vai errar. Fica tranquilo. Meu Deus do céu. Jesus amado. Ah, não. Ferrou. Não, João. Não tem coisa aqui. Ô, Portuga. Fica parado. Dá flechada nele que ele tá indo pra vitória. Eu tô quase ganhando também. Você não precisa ganhar. Você nunca ganha. Nossa. Nossa. É esse... Nossa, Portuga. Eu não deixava. Portuga. Escute-me. Depois se eu ganhar, você ganha também. Nossa, Portuga falou só assim pra você. É o melhor segundo do que o último. Você sabe, né? Não. Não. Que isso? Que que o meu nego... É o Portuga, né? Não. Por que que eu tô pulando igual um doido? É o Portuga. É o Portuga. Portuga? Oi. Tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Eu acho que eu ganhei! Ô, João, você tá querendo mesmo fazer isso? Ô, João! Oi. Meu amigo ganhou, João. Ô, João. Você tá querendo mesmo fazer isso? Tá, eu sei que... Tá, tá bom, tá bom. Parabéns. Um dia ele consegue. Meu amigo da Escadona ganhou. Você tem certeza que quer matar, João? Pô, eu vou matar ele, vai me matar mesmo, é a única coisa que ele vai querer fazer. Estátua, 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 você não ficou estátua não, você morre. Não, você tem que contar. Eu falei estátua, tem que ficar parado. Ah, mas aí você quer que eu fique parado na hora que você fala? Você sabe que tem um pouco de delay. Eu falei três vezes pra você, estátua, estátua. Mas não adianta falar estátua, o Edu já quebrou tudo das Lucky Block e eu não. Ai, que triste vida. Você vai chorar? Não, eu só estou falando os fatos. Vai João, eu acredito em você. Não, você não acredita em mim não porque você me derrubou. Aí ele começa a quebrar a minha escadona. Ô Edu, isso é injusto, não é? Ele é GameMod? Tá bom. Eu até reconstruí pra você. Ele é GameMod, esquece disso. Ô João, filho da mãe. Se eu caio, você também cai, eu vou te acertar até de novo. Não vai. Não dá certo. Beleza, tranquilo, tranquilo. Tranquilex. Tem que entender que eu sou mais rápido que você, né? Tem esse detalhe. João, estou deixando esse escaldão mais bonito, tá? Tá. Ué João, você está loucona? Obrigado. Não, estou louco não, relaxa. Esse João é muito chato. Esse João é muito chato. Toma João. Toma João. Vai, retira. Você não morre? Sabe que eu estou com um capiroto, né? Calma aí, deixa eu comer outra. Deus acaba brigando, Edu ganha esse negócio. Não dá. Ele não quer ir. Ai, derrubei. Derrubei. Que morro. Derrubei, derrubei. Vai, Portuga, derruba ele. Não, Portuga, eu sou seu amiguinho. Não, ele não me derrubou hoje. É. Ele foi meu amigo. Nossa, tá bom. Ainda bem que eu fiz essas escadas. Essas escadas me levam para a vitória. Olha lá. Olha lá, Portuga. O que você está fazendo, Portuga? O que você está fazendo, Portuga? O que você está fazendo, Portuga? Estou deixando a escadona dele mais bonita. Ai, Portuga me derrubou. Eu não derrubei, tá louco? Nossa, foi ele, Portuga, falando que era você. Eu nem falei. Falou assim. Aonde? O que você está fazendo? Olha lá, Portuga. Ué, o que é isso? Não, você vai ter que passar pelo obstáculo. Pelo obstáculo que ele fez para você. Não, sem obstáculo. Você vai ter que achar um jeito de subir. Ah, portuga, você sabe que isso é sem sentido, né? Tá bom, aqui ó. Vai, tenta. Não, 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 não. Para de ser chato! Ô, aí sem... Você quer que eu arrume um jeito de passar pelo obstáculo? Obstáculo. Ó, o João roubando! Foi que eu passei pelo obstáculo? Foi, foi o João roubando, usando o Wordedite! Não tem nem vergonha na cara! Olha isso, Portuga, ele merece a punição. Come on, Portuga, vai lá, Portuga, é seu dever hoje, vai! Você mesmo fala que quando a escadona está sendo impedida, você pode usar Game Mod. E ele está colocando Bad Rock e não deixando ele tomar bloco. Isso é injustiça. Você usou outra coisa. Você usou um cheat que constrói qualquer coisa. Portuga, você pode usar o poder hoje. O poder é todo seu, Portuga. John, você desiste. Não, não é esse o poder. É clear, caso você é lerdo. Não, não, você desiste. Eu fiz coisa pior. Eu fiz coisa pior. Portuga, se tem uma coisa que está no meu terceiro sobrenome, é não desistir. Não está não, porque o Portuga desistiu. Ele é sua família. Mas eu não sou o Portuga? Ai! Ferrou. Ferrou aqui, gente. Ferrou que custou uma merda nisso. Ele quebrou... Tá bom, eu posso pegar game mode, Portuga. Não. Eu não posso renascer se você... Você quebra embaixo do meu spawn e quer que eu não faça nada. Você está chorando aí, John? Deixando pelo seu furto? Acabou para você, Johnzinho, meu amigo. Acabou. Acabou que era doce. Então vamos fazer assim, ó. Vamos tacar, tacar. Tacar, tacar, tacar. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nem eu sei. Ele deve estar maluco. Acho que as pokebolas subiu na cabeça dele. Está doidinho, coitado. Ah, o Edu sabe... O Edu manja do Zordedit. Olha lá, John, você tem que passar pelo seu obstáculo para ganhar a escadona. Qual é o meu obstáculo? Passa o obstáculo, Léo. Eu irei passar. Mas o Portuga tampou o meu negócio aqui. Eu não consigo passar daqui. Era tão fácil você ter passado aí. Pronto, passei. O que você está fazendo? O que você está fazendo, Edu? O que você está fazendo, Edu? Eu ainda vou passar, eu acredito no meu potencial. Vai. Você vai passar, você tem certeza? Tem, eu vou fazer uma picareta e eu vou passar isso aqui. Você pode escavar até amanhã. Eu vou. Eu já falei, eu não desisto. Por que vocês querem fazer eu desistir? Eu nunca vou desistir. Mini Snorlax, não dá para você passar, não. Esquece. Estou fazendo o último trabalho aqui. Ele pode ativar a hora de minerar dele ali no chat, mas estou fazendo o meu último trabalho. O último trabalho mais lindo de todos. Ele já deletou escadona. É obra de arte? Obra de arte, obra de arte. Vai João, quero ver. O que você vai fazer? Eu vou minerar. Não está dando para dar up. Não está dando para dar up, calma. Aqui. Hum. 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 Ué? Ué? Está passando, João? Que? Ele está passando. Está mesmo? Não, mas... Ele já deletou. Cachão de areia. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Como isso? Ele quebrou, ele quebrou. Ele quebrou. Eu tenho minha picaretinha. Eu estou vivo. Eu tenho uma coisa para fazer, uma coisa certa para ele, beleza? O que você vai fazer? Ele vai dar 70. Ele vai dar 70. O que você vai fazer, Edu? Eu quero ver. Hã? Não, não é esse não. Ai caramba, eu não lembro os comandos. É... O que você quer fazer? Eu falo, Edu. O que você quer fazer? Eu não preciso da sua ajuda. Deixa eu ver se é esse português. Nossa, eu não lembro. Definitivamente não lembro. Eu só preciso saber o que você quer que eu faça que eu falo. O que você quer fazer? Edu, vocês não... Você não pode enrolar a minha ajuda, Edu. Tem que ser humilde. Portuga, qual... Qual que é o ID do Lucky Block? 165. Eu tentei, mas não foi. Ué, o ID da Lucky Block não é 165? Ficou invisível. Invisíveis. Ah não, está aqui. É porque é muita Lucky Block. Ah, entendi. Ih, meu Deus do céu. Tá, João, quando você terminar de quebrar os Lucky Block... Isso é todas as Lucky Block da minha escadona? É. Tá bom, eu vou quebrar, fica tranquilo. Pode ficar até amanhã quebrando aí. Vem aqui, João. Eu vou quebrar... Eu vou quebrar tudo, relaxa. Alguém só... Eu posso dar dificuldade aqui? Porque tem um modo que eu não consigo bater. Pronto. Aí, agora eu vou quebrar tudo. Relaxa. Um dia eu chego lá. Vai mesmo? Você não quer desistir? Não. O negócio é caído. O Minecraft até travou. Eu tô tomando Lucky Block, velho. Até que ela chove que eu coloquei tudo isso aqui de bloco de Lucky Block. Você é louco. Relaxa, relaxa. Eu vou quebrar tudo. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Pode ficar bem tranquilo. Você já pode desistir, João. Porque o jogo está perdido para você. Eu não vou desistir. Tem tanta Lucky Block. Mas tanta Lucky Block. Eu vou quebrar tudo. Tanta Lucky Block. Você vai quebrar até amanhã. Olha lá. Olha lá. Está transformando. Está transformando. Português, vem aqui ver. Dá uma subidinha. Você não consegue, João. Não dá, mano. Estou vendo. Olha lá. Já foi quase. Está transformando. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. O João não vai conseguir quebrar tudo isso a tempo. A não ser que ele termine, tipo, ano que vem. Entendeu? Então, se você gostou do vídeo, já sabe. Deixa o like. E, João, a próxima vez que você roubar, você rouba com alguém que não saiba usar as mesmas artimanhas que você. Mas eu não roubei. Muito obrigado. Espero que todos vocês tenham uma ótima tarde. Valeu, falou e fui. Tchau, Joãozinho. Fica quebrando aqui, Bloch. Tá, eu vou ficar.